Bem, eu vou usar essa tintura aqui para retocar minha raiz, que é a Nutrice Sem Loiro Sol, é isso? Louro Claríssimo. Eu queria a 120 ou 121, não sei. Aqui é a Loiro Claríssimo Acinzentado, mas não encontrei em parte alguma, foi muito difícil encontrar essa aqui também. Vamos ao conteúdo aqui. O olhinho, o tratamento, pós-coloração. A tintura, com 45 gramas. É a 100, tá certinho. E a água oxigenada, que não está aqui, com 30 volumes. Então, tá. Eu vou misturar aqui. Vamos ver que bicho que vai dar. Acho que eu nunca pintei assim, usando essa bisnaguinha. Opa, tá pra dentro. Antes vinha dois tratamentos pós-coloração, agora veio só um. E assim, eu não vou pôr a câmera aqui atrás, porque eu vou usar essa coisinha aqui, né? Nem vou mostrar muito pra vocês, porque eu só vou fazer isso aqui, ó. Então, é assim que tá. E vamos ver qual vai ser o resultado. Olá, gurias e guris, tudo aqui? Espero de coração que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Pintando o Cabelo, aqui do meu canal do Sena de la Vega Que Soi Jo. E desta vez, eu pintei o cabelo com essa tintura aqui, que é a número 100, da Nutrice. E o nome da cor aqui é Louro Sol, eu acho que é. Dêem uma olhada aí. Não vai focar. Mas o nome da cor é Louro Claríssimo, sem nenhum tom de acinzentado, nada. E eu tive a ideia de pintar o cabelo com essa tintura, revendo um vídeo meu lá do início do canal. Acho que eu vou deixar aqui, ou aqui. Vou deixar aqui o vídeo rodando. É um vídeo que, infelizmente, não está monetizado. É uma pena, porque é um dos meus vídeos que mais tem visualização até hoje. E eu estava usando uma tintura da Nutrice, só que tinha um tom acinzentado. Eu procurei no mercado, em uma, duas, três, quatro, cinco farmácias. Ó, mercado, mais cinco farmácias. E foi na sexta farmácia que eu encontrei uma caixinha dessa tintura. E daí, como o meu caminho ainda tinha mais uma farmácia, entrei na sétima farmácia e também tinha apenas uma caixinha dessa tintura. E daí eu já comprei para garantir, caso eu gostasse, né? Para não ficar nesse drama, ai, não tem mais. Assim, ó, tons escuros na Nutrice tem bastante. Mas tons claros eu não encontrava em parte alguma. Será que quando eu parei de usar os tons claros da Nutrice, a Nutrice ficou desfalcada, gente? Olha, eu gostei bastante, principalmente aqui dessa cor aqui nas pontas. Mas também gostei aqui da parte da raiz. Quando eu saí do banho, gente, eu pensei, ih, deixou mais dourado do que já estava. Agora, com ele seco, eu não acho, assim, que tenha ficado muito dourado. Mas pigmentou, sim, essa parte do cabelo. Mas eu gostei. Gostei bastante. E deixa eu mostrar para vocês como ficou a minha raiz. Deixa eu abrir aqui bem direitinho. Ficou um marronzinho legal, sem puxar para o laranja, que é o que sempre puxa o meu cabelo. Então, eu também gostei disso. É uma tintura que não agride os fios. Então, meu cabelo, olha aqui, ó. Está muito soltinho, muito gostosinho. Está com movimento. Eu acho que eu estava comentando aqui, ó, de como o meu cabelo fica soltinho e gostosinho. Nem parece que eu fiz química, gente. Está bem brilhoso também. Eu não sei se isso vai pegar aí no vídeo. No vídeo, mas ele está bem, bem brilhoso. E muito perfumado, com esse cheirinho de frutas. Que é o cheirinho da coloração mesmo. Eu deixei agir por 45 minutos. E eu apliquei... Aí que vem o ponto. Esse não é o meu melhor vídeo de pintando o cabelo. Eu sei que vai ficar difícil aí para vocês. Normalmente, eu faço um vídeo bem detalhado. Mostrando a aplicação na frente, a aplicação atrás e tudo mais. E eu gosto que meus vídeos sejam, assim, bem detalhados. E desta vez, eu estava... Eu achei que a minha raiz não estava muito crescida. Então, eu queria fazer uma coisa mais prática. E eu achei... Vou abrir essa aqui para mostrar para vocês. Eu achei que se eu aplicasse a tintura com esse aplicadorzinho, essa bisnaguinha que vem na... Meu Deus! Com essa aplicadora aqui que vem na tintura. Eu achei que se eu usasse, seria mais prático. Eu queria só passar assim e tal. Gente, deu uma trabalheira do caramba. Porque eu fazia assim e ele não entrava entre os fios. Ficava por cima. E daí eu tinha que vir com a mão apertando, espalhando. E eu... Talvez ele seja muito prático. Mas como eu nunca uso, né? Quando eu fui usar, eu encontrei essa dificuldade. Então, eu nem consegui continuar gravando. Porque eu estava vendo aqui no visor da câmera. Daí eu me virei mesmo para usar o espelho. Daí parou a gravação. Parou tudo. Então... Mas foi isso. Eu aplicava assim na raiz. Eu ia abrindo, né? A raiz. Aplicava ele bem na raiz e aqui nesse comprimento. Daí aqui na raiz, no comprimento. E assim foi. Até eu aplicar em toda a raiz. Aqui atrás foi ainda mais difícil do que quando eu uso o pincel. Então, assim, nunca mais. Nunca mais tento isso de novo. A próxima vez que eu for retocar a minha raiz, mesmo ela não estando muito crescida, vai ser ali misturando no potinho, usando o pincel. Até porque tem menos desperdício usando o pincel. Porque tu joga todo o conteúdo da bisnaga e a água oxigenada ali naquele potinho, mistura e vai aplicando até raspar todo o conteúdo do potinho e aplicar no cabelo. Aqui nessa bisnaguinha ficou um restinho que eu fazia, fazia assim, apertava e não saiu de jeito nenhum. Então, tem um desperdício usando essa bisnaguinha. Não curti. Outra coisa que eu fiquei decepcionada é que não veio dois tratamentos pós-coloração, que é o que costumava vir aí nas últimas vezes que eu usei a nutrição. Eu não sei se o tratamento pós-coloração vem em maior quantidade para as cores mais escuras e na mais clara não vem. Ou se eles mudaram isso e agora está só um tratamento pós-coloração mesmo. Não usei o tratamento pós-coloração. Gente, estou muito aleatória. Tá, eu apliquei na raiz e nessa parte aqui. Depois da aplicação feita, eu puxei aqui para o comprimento. Ah, Sky. Naquela dificuldade, gente. Sem saber se eu apliquei direito aqui atrás, puxando aqui para o comprimento, tudo. Deixei agir por 45 minutos. Fui para o banho, enxaguei bem com a água, tirei todo o excesso. Aproveitei para fazer uma massagem e espalhar o que deu ali da tintura, mas eu já estava tirando o mesmo. Então, depois que eu tirei bastante o excesso de tintura, eu usei shampoo. Eu uso shampoo, eu tenho esse costume, usei mesmo, era isso. E depois de usar o shampoo, eu usei aquela máscara Longo dos Sonhos da Euseve, que eu vou deixar vincada aqui no card. E foi isso, não precisou condicionador, nada. E o cabelo está essa gostosura aqui, ó. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado. Eu vou mostrar aqui atrás também, até para eu poder ver o que aconteceu. E assim, gente, se não estiver muito bom aí atrás, tá? Não é culpa da tintura. É porque eu tentei usar aquele aplicador que eu não estou acostumada e acabei não aplicando direito aqui atrás, tá? Mas nas próximas vezes eu corrijo isso. E assim, gente, se não quiser ver o que aconteceu. E assim, gente, se não quiser ver. Um dia antes de pintar o cabelo, na noite anterior, eu cortei o meu cabelo, tá? Eu tirei uns dois, quase três dedos de comprimento aqui. Talvez não três dedos, talvez dois, gente. Eu sei, mas eu dei uma boa parada. Porque eu não posso ver meus vídeos antigos, que eu fico afim de fazer de novo as loucuras capilares. E eu vi um vídeo meu bom. E ali eu estava vendo todos os cabelos que eu usei no ano de 2019. E tem um ali que eu estou com o cabelo bem curtinho e bem platinado. Que eu achei lindo. E que se eu soubesse cortar meu próprio cabelo curtinho, eu tinha cortado naquela hora. Mas daí eu só cortei um pouco aqui as pontas e eu acho que já deu assim, ó. Pra deixar as pontas mais tiinhas. Gostei. Estou satisfeita por enquanto. Fiquei muito satisfeita também com essa tintura da Nutriz. Tanto aqui no comprimento, como aqui nessa parte de cima. Eu pretendo continuar com os retoques com essa tintura. Ou pelo menos nessa tonalidade. Porque eu não sei se eu vou conseguir encontrar, né? Parece bem difícil de encontrar essa tintura. E daí depois que a raiz estiver crescida de novo. Eu acho que eu vou puxar algumas luzes. Tanto nessa parte aqui que vai estar mais escurinha assim, ó. Quanto nessa aqui. Pra dar uma harmonizada com esse comprimento. Acho que é isso que eu vou fazer pra mais pra frente. Porque tô gostando desse tom de cabelo. Gostei bastante. Me digam aí vocês o que vocês acharam. Eu gostei também do fato do cabelo ter ficado assim, ó. Tão gostosinho. Soltinho. Sem nenhum dano. Nem parece que eu fiz coloração, gente. Ah, e eu tô vindo aqui mostrar o cabelo pra vocês no Day After. Tá? Eu pintei o cabelo ontem. Mas eu tava... Eu tava com uma enxaqueca muito forte ontem. E não foi da coloração. Porque eu comecei a pintar o meu cabelo já sentindo os sinais da enxaqueca. Então, eu acho até que é por isso que eu não consegui pintar direito. Eu já não tava me sentindo bem. Então, daí, quando deu o resultado, eu não tava muito animada pra gravar o vídeo. Então, isso aqui é um Day After, gente, tá? E o cabelo continua gostoso, continua soltinho, continua bonito. Tô muito satisfeita. Não sei por que eu fiquei tanto tempo sem usar os tons claríssimos da Nutrice. Mas, acho que eu estou voltando. Me digam aí o que vocês acharam. Se vocês também já usaram ou tem o costume de usar esses tons mais claros da Nutrice. Deixem aqui nos comentários se vocês têm sugestões também de tinturas que talvez eu devesse experimentar. Ou tratamentos pós-coloração que vocês acham que eu deveria fazer. Deixem tudo aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz em atender aí as demandas de vídeos de vocês. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Até aqui, fiquem todos com Deus. Beijinhos e até o próximo vídeo.